Muito bem, alunos, vamos para mais exemplos aqui sobre probabilidade dentro aqui do nosso estudo da estatística, tá? Muito bem, probabilidade bem simples aqui, correto? Lembrando, gostou dos nossos vídeos, marque positivo, comente com seus colegas aí o nosso canal www.youtube.com.br Matusalém Martins. Vamos lá. Qual a probabilidade de sair uma carta de copas ou uma carta de ouros? Então, quantas de copas nós temos? 13 em 52. Quantas de ouros? 13 em 52. Então dá 26 em 52, que é 1 sobre 2, 50%. Tem 4 naipes, se você vai escolher cartas de 2 naipes, é a metade. Tá? Bem simples esse exercício. Tá? Vou dar um zoom aqui para melhorar aqui, por isso que ficou pequeno. Isso. Então vamos aqui, ó. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter um número não inferior a 5? É um dado só, hein? Ó, cuidado com essas pegadinhas no português, hein? Ó, não inferior a 5. Não inferior a 5 significa que é superior a 5. Tá? Então, quantos nós temos? Tá? Nós temos... Só vou conferir aí. É... Ó, até eu fiquei na dúvida, tá vendo? Não, aí o 5 entra. Então você tem o 5 e o 6. Então você tem duas chances em 6. Em terço. Eu e o português danado de ouro até a gente que está com mais experiência nesse assunto. Tá? Tá vendo? Então tome cuidado. Essa pegadinha de concurso, essas bobagens vestibular que deviam acabar, né? Mas a gente vai na torcida que um dia acabe. Isso aí as questões sejam questões inteligentes no Enem. Tomara que não faça o Enem virar um vestibular, né? Se Deus quiser, eles vão pôr a mão na consciência aí. Tá? Mais um exercício. Tá? São dados dois barais de 52 cartas. Tiramos ao mesmo tempo uma carta do primeiro. Baralho e uma carta do segundo. Qual é a probabilidade de tirarmos uma dama e um rei? Não necessariamente nesta ordem. Então, ó. O que você tem que entender que é essa probabilidade? Vai ser. Eu até vou escrever aqui que depois a gente subscreve. Vai ser uma dama e um rei. Ou vai ser um rei e uma dama. Correto? Então, a probabilidade é vezes aqui para eventos independentes ou são eventos excludentes aqui. Então, ó. Dama. Quantas damas, né? Ou quantas rainhas? Nós temos 4 em 52. E aqui também 4 em 52, que é o rei. Tá? Invertendo, teremos 4 em 52. 4 em 52. Então, vai dar verdade. Simplificando. Dá 1 sobre 13. 1 sobre 13. 1 sobre 13. Vezes 1 sobre 13. Que vai dar 1 sobre 169. Ou 1 sobre 169. Mais 3 vezes 13. 3 vezes 13. Então, deu 2 sobre 169. Correto? Beleza. Último exemplo aí, bem facinho, para a gente passar para o próximo tópico. Correto? Então, vamos lá. Dois dados são lançados conjuntamente. Determina a probabilidade de a soma ser 10 ou maior que 10. Soma 10. Então, você tem 4 e 6, 6 e 4, 5 e 5. Maior que 10. 5 e 6, 6 e 5. 6 e 6. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probabilidade vai ser 6 em 36. 1 sexto. Tranquilo? Então, tá aí vários exemplos. E tem agora vários exercícios resolvidos para frente dentro de probabilidade. Tá legal? Aquele abraço. Gostou dos nossos vídeos? Marque positivo. Até mais.